Fala aí galera, hoje continuando aqui Assassin's Creed Odyssey Então nesse vídeo a gente vai fazer o resto dos troféus aí Do terceiro episódio do Legado da Primeira Lâmina Nossa, é muito esquisito explicar isso, mas tudo bem Então, no último vídeo a gente terminou aí a DLC A DLC foi bem legal, eu gostei muito dela, principalmente pelo desfecho Eu não vou dar nenhum spoiler, mas se você quiser acompanhar um pouquinho do que aconteceu aí no final da história É bem legal, link aí com o Origins E talvez com o próximo jogo do Assassin's Creed Ah, talvez Fiscadinha Ok, então nós temos que terminar... Ah, já instalou o jogo que eu queria jogar Ok, ah... Nós temos que terminar aqui os troféus Nós temos que matar 10 inimigos com a habilidade fúria da linhagem Que não está muito boa, mas eu posso matar o carinha até ele estar quase morto e usou a skill para finalizar A gente tem que curar realizando eliminações com tiro na cabeça Com oralto dourado É... equipado Então eu tenho uma massa gigante que... Ela... Dá cura se a gente mata o maluco no headshot A gente tem que adquirir as espadas do rei A espada dos reis E nós temos que matar todos os anciões aí Da ordem do domínio em Messenia Vamos começar pelos anciões que é a parte mais legal A parte mais legal é a gente acabar com eles Então os vagabundos que estão faltando são 3 Os outros 4 já são automaticamente mortos por causa da história Então não tem problema Vamos matar esta... esta... esta aqui Esta ou este... não sei Esta ou este... Esta ou este... Esta se livrando de corpos na caverna de Seadas No vale do... Eu odeio esses nomes gregos São muito complicados Ok, a caverna esta aqui Caverna de Seadas, pertinho da... Da coisa... eu já tenho as localizações das... Da galera Depois eu... Nesse vídeo vocês vão ver Então tá... O bagulho lá que cura é esse aqui ó Esse... Esse bagulho louco aqui A gente ganhou ele no... Ah... no... No vídeo... no vídeo não No último vídeo No final da história Gostei muito da DLC Gostei muito da DLC A DLC tá bem bacana Acho que a galera vai curtir Se você gosta da Assassin's Creed Acho que é uma boa É uma boa DLC Eu não gostei de estar por episódios Eu já comentei isso né Eu preferia que tivessem lançado tudo de uma vez Ah... mas... Se você... Se você... Não jogou a DLC e quer jogar agora Tá tudo liberado já Então você já pode jogar a história inteira completa São três episódios A DLC de Atlântica tá chegando também A DLC de Atlântica deve chegar aí Entre... Não, não em abril... Bom... talvez... Eu não... eu não vou... eu não... eu não vou falar abril Mas... caramba Vamos ver se você usar uma arma Mas eu não quero lutar contra você Eu... não Lox Zuzu pedreirou Meu Deus Pera aí Agora... agora eu me... Confundi todo aqui Alguém entra na água Estão pegando fogo Ah... eu também meu filho Não reclama Fogo é... fogo... fogo é um dos meus maiores problemas no jogo Falmo... consegui Ahm... Tá... pera aí... deixa eu salvar essa galera aqui Depois eu falava... Tava falando da DLC né... então a de Atlântica tá chegando Não sei quando Vai ser lançada, tipo Vai, vamos pôr uma janela Entre a final de abril E começo de junho Eu realmente não sei quando eles vão lançar Eu espero que seja logo Primeiro episódio, pelo menos Pra gente poder já começar a A jogar aí E com certeza vai Ter ligações com aquele final lá Que acontece depois Da eliminação do futuro do Cosmo, né Que a gente vê o Alexios Ou a Cassandra, tananã, tananã Em Atlântida, tananã, tananã Então, provavelmente essa DLC vai Nos explicar O que aconteceu e por que Eles estavam com os negócios, etc e tals Eu não vou ficar entrando Em spoilers não, mas Nossa, você tá assistindo aqui, acho que você já viu tudo Ou você não tá nem aí com spoilers Mas Enfim A ordem trabalha para trazer ordem A ordem trabalha para trazer É isso aí A ordem trabalha para trazer ordem Vamos salvar esta Vamos salvar? Não Vamos matar esta velha Cadê ela? Tá, ela está Perfeito Porque eu acho que a gente tem que vir Nesse acampamento aqui Ou nesse aqui Agora, ixi, agora eu não lembro Não, acho que é aqui É nesse aqui Que a gente tem que ir Outro bem, vamos lá E a outra pista também Do outro cara tá aqui Então Vai tudo meio que levar a gente pro Ah Pro mesmo lugar Vamos dar um rolê aqui, mercenius Olha os malucos correndo ali Phobos, cadê você? Cavalo de fogo Pior nome de cavalo de todos os tempos Phobos Sai, otários Eu estou indo Vamos lá Seu malaca Tem um urso ali Matando a galera Eu não tô nem aí com isso Ela Ai ai E assim galera Assassin's Creed Odyssey É um jogo muito grande Muito grande Esse meu save aqui Eu acho que ele já tá com 90 horas E eu não cheguei no nível máximo Eu já platinei Mas não cheguei no nível máximo Eu Ainda tenho milhões de coisas secundárias pra fazer Talvez eu comece a fazer algumas lives Pra Pra gente jogar aí Essas partes secundárias Porque eu não vou conseguir gravar tudo no canal Agora acho que já tô num ritmo aí no canal desse ano Que já tem muitos lançamentos nesse ano Claro que eu vou trazer a BC de Atlântida E aquelas Proezas adicionais Que tem uns troféus Que eu quero deixar a A playlist do jogo completa Com todos os troféus E etc Mas assim Se tiver alguma coisa extra Que eu queira jogar Talvez eu faça em live Talvez não seja no YouTube Seja em outro lugar Eu vou avisar Ahn Talvez Facebook Talvez Não sei Eu estou testando ainda É As minhas alternativas de live Vamos Também muitas coisas vão mudar Aqui alguns meses pra mim Então eu vou ter que dar uma Uma planejada boa Sabe É você né O vagabundo Ah mina Nossa eu matei ela Ah Ah legal É da hora quando você usa essa habilidade E mata ela sem querer Porque aí você tem que Executar o fantasma Aconteceu comigo na outra vez Vamos fazer Então É legal que agora a gente começou a abrir A O É Tem um set aqui do mestre assassino Esse é legal pra gente usar Só que ele vai melhorar Dano de assassinato Né Quer ver Eu não tenho o conjunto Mas Depois que eu chegar no É que eu uso guerreiro Né galera Eu não uso assassino Mas tipo É legal a gente Depois de terminar as coisas aqui Ativar ele Porque é legal Eu vou melhorar também Meu set Meu set tá level 50 ainda Eu queria chegar no 60 Pra dar o upgrade Mas também acho que não vai fazer muito sentido Né Eu esperar até o 60 Pra fazer o upgrade Mas tudo bem No 55 Eu deveria ter já Feito o upgrade Mas enfim Eu sou Eu sou uma pessoa complicada Ah Tá Ó Outra pista Tá aqui ó Ahn Ele fala que Ahn Não Aqui ele me deu a O negócio do acampamento Ó Esse vagabundo aqui ó Ele tá Estava no Pantanal A sudoeste Do forte Do monte em Tome Então O monte em Tome É essa Essa fortaleza Que tá aqui em cima Sudoeste Mais ou menos aqui Então O Pantanal É esse lago feio Aqui Vamos Vamos até o lago feio Provavelmente a gente vai encontrar A ordem de A ordem do vagabundo Talvez esse vídeo Não seja muito longo Vai depender Ah Eu preciso começar a matar E fazer os negócios Na verdade Ahn Eu acho que é aqui ó Tá Encontrei A pista Ele tava aqui E Agora o vagabundo Realmente Opa Não Agora eu tenho que revelar ele As coisas que pensamos nos definir É legal que a gente vai ganhar a armadura do assassino inteiro Ahn Então é outra mina Gaspar a guardiã Ela está onde? Ah Ela tá nesse rolê aqui Ahn Acho que ela tá dentro dessa caverna Então Tá Eu vou pegar o Fast Travel aqui Se a gente entrar na caverna Por ali A gente já dá um Olá Opa Olá querida Cheguei Cadê o Cavalo de Fogo? Vamos 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 Eu acho que a gente tem que entrar por aquela porta ali Só acho Porque aqui não vai ter nada Ela não estaria andando por aqui a toa Não Ela tá sim Não Ela não tá na caverna não Ela tá aqui Ou não Ah não Ela tá pra baixo Ah tá Ela tá na caverna Ela tá na caverna Na caverna Eu vou esconder Não Vamos Não Agora eu matei o fogo Tá Ele serviu como paraquedas Cavalo imortal Ele é de fogo Então O problema aqui galera É o seguinte Eu acho que tem que dar headshot nos caras Aí Então Então Ele está Então Eu matei? Acho que ainda não Matei Bom, então eu to usando a skill Isso que é bom Aqui tem um monte de coisa louca, né vei Temos mais um desafio aqui Tem gosto de frego Tem um oricalco aqui Não, mas não virou oricalco não Foi só uma potaria Foi só uma potaria Foi só uma item ai, nada a ver Nada a ver Volta, volta aqui, pera ai Mas eu consigo pegar o Headshot nela Tá difícil de acertar ela Ó, eu recuperei aqui um pouco de vida Vamos confirmar a eliminação aqui Dessa vez ela não desapareceu Não foi o fantasma Mande lembranças Mande lembranças Mande lembranças Aqui falta só libertar esse refém aqui Ah, legal que esse cara aqui ele ta quase morto Agora Eita, eles tão lutando entre si Eu tô matando os reféns, tudo bem. Eu sou uma pessoa legal. Com uma super skill na sua cabeça, é assim que você apaga. Ah galera, eu matei não porque eu sou vagabundo, é porque tava fácil. Eu preciso fazer os troféus, não tem jeito. Tá, o outro rolê eu acho que é aqui nessa aqui ou nessa aqui. Ah, deixa eu ver. Os cultistas estavam em um acampamento de pedaços. Ah, de pedaços é aqui ó. É esse rolê que tá pra cá. Fazer assim. Ah, o Adrastreia tá aqui? Ah, beleza. Vou dar fast travel no Adrastreia e a gente já sobe ali no bagulho. Ok galera, o Adrastreia tá ali. Meu acampamento de pedaços tá aqui. Vou tentar ficar fora de vista. Assim. Ah. Tchau. Por aí, velho. Eu sei que a policia tá topando perto, calma aí, velho. A líder é a mais complicada. Eu sei que tá brincando de tirar o alvo, mas é o que eu preciso, galera. Consegui. Pontaria cirúrgica. Então eu curei realizando 10 eliminações com tiro na cabeça. Então agora a gente precisa usar matando a habilidade de furia da linhagem. Eu já matei uma galera com a furia da linhagem. A gente deve estar bem perto. Só que agora eu vou fazer uma troca aqui no meu set. Eu vou tirar esse maldito desse... Esse traga que eu não gosto dele. Vou colocar a espada do Purcell. Aqui deve ter um monte de itens ainda chatinhos. Eu odeio quando fica aparecendo esses pontos de exclamação. Tipo, vocês estão deixando coisas. Eu preciso vender algumas coisas também, porque depois eu vou ter que comprar. Ó, enfim. Um navio aqui dá pra upar alguma coisa? Dá pra upar se eu quiser. É... Eu não tenho madeira, cara. É brincadeira isso. Tipo, eu tenho tudo pra fazer o resto dos upgrades menos madeira. É uma brincadeira mesmo. Nossa, esse aqui é muito caro, velho. Olha isso. 3 mil... Nossa, mano! Nossa! É muito caro mesmo, hein? Olha! Ahn... Nossa! Eu vou ter que vender muita coisa pra... Tá, vamos fazer o upgrade do... Vamos embora a venda. Os últimos upgrades são muito pesados, cara. Você precisa de 2 mil zenzenz... Nossa! Eu preciso começar a vender todos os meus itens. Eu vou ter que fazer muita coisa pra upar o... Eu vou... Adastrei até o máximo. Sem noção, cara. Ahn... Tá. Ahn... É verdade. Eu esqueci do negócio. A pista deve tá por aqui. Ah, isso aqui? Bom... Terminar esse acampamento aqui dos vagabundos... Tá. E o último cultista... Ele vai ser revelado agora, é. Pictures! Ahn... Ele tá aqui na cidade. Bom, agora eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Voltar na cidade, claro. Mas tipo... Eu preciso usar lá a outra skill. Que é a... Mas a outra skill é fácil. Só eu matar um cara... Mais ou menos até o final. Aí depois eu uso a skill e já era. Acho que não vai acontecer nada até lá. Eu poderia ter ido até de fast travel. Mas as vezes o loading demora mais do que o fast travel. Assim... Ahn... Se você carregou o jogo... Se você tá jogando... Beleza. Não demora muito. Mas até você entrar... E carregar tudo... As vezes demora pra caramba. Coitado do cavalo. O cavalo é um... Sofredor. Andando bem devagarinho, hein, vagabundo. Tá, pronto. Oh! Ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééée Ah ééééé, o cara que eu tenho que assaros na.E e aí galera, tudo bem? Não! Tira! Não! 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 Usei aqui a skill mais uma vez. Vamos executar o último para pegar o troféu de ouro. Então o arquiteto foi derrotado e a ordem do domínio foi extinguida. Então os persas se ferraram. Pelo amor da Persia! Pelo amor não, né? Pela destruição dos membros. Ok. Já 1.2% das pessoas conseguiram. Não é um troféu muito coisa. Agora a gente tem que usar a fura da linhagem aqui e adquirir a espada dos reis. A gente precisava levar para o ferreiro a espada dos reis. Eu acho que tem uma missão aqui, se eu não me engano. Deixa eu dar uma zoiada aqui. Remanescente dos Anciões. Então o Alex do Sol consertará as parmas de Amorgas. É... Então... A gente vai fazer ela. Hum... Arquei na fóscida, né? Vamos lá falar com o maluco. E a gente já continuou. Agora que tudo foi resolvido. Ok. Chegamos aqui. Vamos falar com o ferreiro. Yeah! Yeah! Falando em ferreiro, ele pode até dar upgrade nas minhas armas, né? Ou esse é o maluco do Oricalcus. Bom, não é especificamente ele, mas é o maluco que está perto dele. Hum... Copes ou cofinos? Do que você precisa? Hum... Já viu algo parecido com isso antes? Por Zeus! Você sabe o que é isto aqui? Entulho? É adamantino! É inestimável! E modéstia à parte, sou o único homem nas ilhas que sabe trabalhar esse material corretamente. Mas vou precisar de mais adamantino para consertar isso. Muito mais. Isso ajuda? O metal parece semelhante. O quê? Em que lugar do Hades você consegue essas coisas? Não, não, não. Não quero saber. Tá aqui. Não me diga que vai precisar de mais. Já não tenho mais pescoços de onde arrancar. Você demonstra paixão em suas palavras consigo sentir. Ok, eu já tinha os itens. Deve ser Oricalcus. Estou feliz em dizer que isto vai bastar. O sangue neles é um toque interessante a proposta. Ajuda no resfriamento. Faço o que posso. Espere, não vai demorar muito. Então eu ganhei a espada dos reis. Eu já tinha todos os itens no meu inventário. Uma arma antiga. Eu vou dar uma olhada nela então. Então ela tem a fonte do poder aqui. Pegamos mais o troféu. Só está faltando a gente matar aqui com a fura da linhagem. Para a gente terminar. Mas ela é... deixa eu ver. Ela... Eu posso depois... Dar 25% de crítico para todo o dano. Ela é boa, mas essa aqui é melhor eu acho. Hum... Mas ela tem dano de caçador a espada do Perseu, né cara? Ah... Ah, sei lá cara. Deixa eu ver. Onde tem um... Deixa eu só fazer um tiratame aqui galera. Onde tem o ferreira? Faz tanto tempo que eu não faço um upgrade no jogo. Ae mulheres peitos. Na estátua. Olha aí Zé. Hum... Ó, se eu quiser melhorar a espada do Perseu. Eu vou gastar mil, mas é. Não dá para coisar. Tipo, não é... não é absurdo. Por exemplo, se eu quiser aumentar essa aqui... É, eu já não vou ter porque eu preciso de madeira. O arco provavelmente também. Ah, eu vou precisar de madeira. A madeira está me cagando demais velho. Porque tipo, não dá para comprar madeira, por exemplo. Ó, dá para comprar o... Ah, dá para comprar sim. Mas tipo... Mesmo você comprar tudo... Não é nada. Você pode comprar tudo que os caras tem, mas você nunca vai ter o suficiente. Ah, eu vou comprar o Antony aí. Tá, ó. Se eu vender... Eu vou vender tudo que eu tenho aqui. Ah, isso não vai dar muita grana não, cara. O problema é que tipo assim... Ahn... Mesmo se eu vender tudo que eu tenho aqui... Eu acho que eu não juntaria uns 300k. Eu sei que eu estou vendendo umas armas melhores do que o que eu estou usando. Mas por quê? Mas ela não é melhor do que o que eu estou usando. Ah, eu posso vender todas? É, eu posso vender todas essas pedras de lins, essas bugiganga. É, 23k. É, mas eu posso vender também. É, eu ganhei uns 100k, vai. Com tudo que eu tinha. Mas eu teria que continuar o jogo. Nossa, é impossível bater 100%, cara. Porque você não tem muito dinheiro, velho. Nossa. Nossa, bizarro, cara. Tá, beleza. Vamos ver se tem algum templo, alguma coisa aqui perto. Que a gente possa... Ó, tem um local aqui. Aiás, tem uma casa do maluco aqui. Era bom a gente encontrar uns caras isolados, porque a gente tem que usar a espada, né? A espada, não. A skill. Mas, enfim, eu melhorei a espada. Mas, enfim, eu melhorei a espada. Agora eu tô parecendo o... Tô parecendo o... Ah, meu. O Darius. Eu não sei se ele é melhor do que o set que eu tava usando, mas... Não vai ser nada bom se me virem aqui. É, mas na verdade eu preciso que eles me vejam, Zé. Um... O que é isso, caras? Bom, tá todo mundo aqui, mais ou menos. Mas o problema do rolê aqui é o seguinte A gente vai ter que matar os caras Agora eu to muito forte no furtivo É, realmente eu to muito forte Por causa do set do assassino Ah, ele vai dar hit kill em tudo Não, animal Isso é muito forte Eu poderia ter Aqui não vai matar Ah droga não Meu Deus do céu Caramba, eu to errando tudo Pera ai Se não usar a skill Tá, o líder pelo menos é forte Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Posso até terminar Vamos terminar essa casa aqui Só que agora eu vou ter que ir pra algum outro lugar Pera ai Mas é insano os ultimos Mogulhos do Adastraia Pera ai É muito estranho o Alex usando essa... Essa... esses set Mas tudo bem, eu vou usar ele vai Aqui eu acho que eu já matei todo mundo né Já tinha um mercenário pertinho aqui pra me cagar todo Tem um ali Hummm Beleza Beleza Hummm Não sei nem aquilo lá mas é um bom lugar pra gente usar os... Eu só quero usar a habilidade Era mais fácil a gente encontrar uns peão no meio da... Da... do... Das estradas e... Matar ele na moral Aqui vai ser uma putaria que eu não quero nem ver Ir... Há... Há... Nella... Hum... 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 Não, não, não. Hum... Tá, eu vou esperando a moral aqui. Eu vou esperar carregar a skill. Aí, morreu! Poxa, o jogo foi muito forte. Podem ver, podem ver. Poxa! 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 Ih, caramba! Poxa! 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 C Poxa! Poxa! Pode ser! Poxa! Seja seguro que peguei! Poxa!